Música Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de um dia que foi você Eu me sei que eu sou bem Ei, esconde o que me fez ao meu favor Não esqueça que eu pensei por amor Eu pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Chocou pela janela, mas Eu me assentei Eu sei Você nunca me fez E agora eu sei Vim, tinha que me amava e eu te amei Eu só coloco orgulhos em que eu Eu sei Você me suportou Com a nossa Não tem sentido mais Nossa, minha Preciso te esquecer Não tem sentido mais E agora eu vou E sempre mais feliz E mais amor E eu sempre fui ver Ei, eu sei que eu errei Mas sem querer Você é jovem demais para saber Esse amor não valei Eu sei Você nunca me disse Agora eu sei Esse dia que me ama E eu sou bem Foi só por um orgulho E esse dia Eu sei E você me suportou Uma emoção Não tem sentido mais Nossa união Você só te ama Eu sei Você nunca me disse Agora eu sei Esse dia que me ama E eu te amei Foi só por um orgulho E esse dia E eu E você me suportou Uma emoção Alguém sentindo mais Nossa união Preciso de esquecer Essa canção E eu te amei Mas essa canção Mas eu não posso dizer Que o Maldito sonheu hoje é O Rio de Deus Obrigado Hoje, minha mãe destacava Porque minha alma esperava por ti Ares no final Odorando este ser que te adora Volta Vem cá comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Vem cá comigo Não me despreze A noite é nossa Vem, meu amor Perdiço a ti Hoje eu quero paz Quero lindurar Em nossas vidas Quero viver Volta, minha vida Só pensando em ti Meu amigo Zé Barbosa Eu faço a conversão junto Nós dois é de virgem Hoje, minha mãe destacava Que minha alma esperava por ti Aparecei Apareceste afinal Odorando este ser que te adora Volta Vem cá comigo Vem cá comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Vem cá comigo Vem cá comigo Só mais uma noite Mais uma noite Pois é a noite Mais uma noite Mais uma noite Descubro